Olá gente joia, hoje eu vim falar do sabonete Acneus da abelha rainha para pessoas que tem acne. Eu não usei ele, a pessoa que o usou foi a minha sobrinha, então eu irei falar pela experiência que ela teve com esse produto, ok? Eu não fiz, a maquiagem hoje tá, que eu to muito cansada gente, foi hoje, então a minha pele não tá boa, bonita hoje, então sorry. A minha irmã, ela, eu fui e achei algo pra mim e falou assim pra mim, Karina, a Larissa, ela, ela, ela tá com a muita espinha. Karina, eu queria um sabonete da abelha rainha, que era da linha Acneus, que é esse aqui, que é o número 1, tá? Karina, eu estou sem ele, que eu vendi todos os meus, gente, é esse aqui, é dessa revista, ele esse mês, ele tá em oferta de, o 12 reais mais ou menos, 11,70. Karina, aí, ela comprou e veio, acho que foi 5 e acabou o tudo em uma semana. Karina, aí, a minha sobrinha vai e usa o produto por uma semana e a minha irmã reparou que ele deu umas manchas brancas. Karina, aí, ela vai e se coloca, ela liga para o médico e marca com o consulta na mesma hora. Karina, aí, o médico foi e falou, ela, 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 ela achou que era, as manchas brancas, é por causa do, desse, esse, 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 esse sabonete, que as espinhas dela, ele não era espinha de, é, você manda, não era espinha de, né? de terceiro grau, onde algumas pessoas tem manchas escuras e esse sabonete, ele tira essas manchas escuras que são redondas em volta do rosto não é o caso de minha sobrinha e em qualquer marca que seja, o produto quando ele não é para aquela pele ele não se adapta para a pele da pessoa e ele é próprio, é para espinha mesmo de terceiro grau então, hoje eu não o indico para pessoas que tem espinha mas daquelas que parece espinha mesmo, sabe gente? de que algumas bolinhas assim, brancas e tudo eu indicaria esse outro aqui, que é o sabonete de pepino da abelha rainha esse aqui, que ele é ótimo, há vários clientes que usam e adoram o produto e eu acho isso, eu acho que a gente, quando a gente vende a gente tem que tomar esse cuidado para não acontecer isso graças a Deus, que foi a primeira vez e foi na minha família que ocorreu isso, entendeu? mas assim, eu acho que é um lance que eu vendo é para as pessoas e a hora que elas tem aquela é muito espinha mesmo com muita mancha e tudo elas olham a revista e já pedem ele então e a minha sobrinha ela a pele dela tem só isso aqui o de espinha e o de espinha é pouco aqui e aqui então assim é uma pele acneica mas uma pele boa e não é como era a minha com a idade dela com 15 anos a minha era horrível gente a minha era de ter esse grau mesmo o tanto que aqui quando eu eu vou ao médico eles olham aqui assim e eles falam eu você tinha acne de ter esse terceiro grau? aí eu falo tinha então assim hoje a minha pele é boa mas antes ela não era então o meu vídeo hoje tá bem curto e era isso mesmo que eu ia falar né e outra coisa que eu queria falar né muito obrigada pelas 600 mil visualizações no meu blog eu estou muito feliz hoje então assim o carinho o das pessoas os comentários comentário e eu espero esse assino no youtube um dia eu ainda acho que eu ainda chego lá né mas eu o meu blog irá ter muitas novidades e é isso aí beijo gente tchau eu amo eu amo isso tudo tchau tchau